O 4 de Maio pode parecer apenas mais um dia comum na vida de qualquer pessoa, mas não se você é fã de Star Wars. A franquia criada por George Lucas chegou ao cinema em 1977, mas já virou desenho animado, boneco de ação, jogo eletrônico, e, enfim, quase um culto entre os seus adeptos. E por que 4 de Maio? Uma das citações mais famosas da franquia, que se repete em vários filmes, é Que a força esteja com você. Em inglês, idioma original, a citação fica assim. May the force be with you. Assim, era muito comum que os fãs da série fizessem um trocadilho com a frase dizendo May the force be with you. Produzindo que o 4 de Maio esteja com você. Apesar da tradução para o português tirar o sentido da frase, É claro que os fãs brasileiros de Star Wars não deixariam de celebrar esta data. Oficialmente, a primeira celebração de 4 de Maio como Star Wars Day Aconteceu em 2011 por meio de um encontro organizado por fãs Na cidade de Toronto, no Canadá. O evento contou com uma coleção de paródias de Star Wars E filmes de fãs na tela grande Concursos e um show e convidados especiais A moda pegou e desde então, isso vem se repetindo todos os anos O apelo da data se tornou tão grande Que a própria Lucasfilm e agora a Disney, atual detentora dos direitos sobre a franquia Possui um hotsite especial em sua página Apenas com material relacionado ao dia do Star Wars Textos, vídeos, fotos, ensinam a celebrar a data Seja com a roupa certa ou com a comida ideal Desde 2013, a Disney realiza uma série de atividades especiais em seus parques Durante o Star Wars Day Espero que vocês tenham gostado Deixem seus comentários Não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar o seu like Tchau!